Beleza pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas peço para você que é policial, para você que é presidente de associação de policiais, e aí quem já manda um abraço para o Cabo Sena, aqui no nosso maravilhoso estado de Goiás, presidente elisiano, lá em Fortaleza, no Ceará, e todos os vários policiais e presidentes da associação de policiais, policiais civis, policiais militares, esse assunto aqui diz respeito a você. Então compartilhe o vídeo e deixe o seu like. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma tabela com os dados, eu vou ler essa tabela com você, para você entender, os links vão estar na descrição. Primeiro país e Estados Unidos, está vendo abaixo da palavra país, está aqui, palavra país e Estados Unidos. O tempo de serviço e contribuição do policial lá nos Estados Unidos varia entre 20 e 30 anos, tá? Porque são vários estados, etc, etc. Então, em média, 20 e 30 anos, sendo que não há idade mínima. Lembrando, primeira economia mundial, você está vendo aí o quadrozinho em verde, abaixo da palavra economia, quando está a primeira, o número 1, quer dizer, os Estados Unidos é a primeira economia do mundo. Número de policiais mortos em 2018, lá nos Estados Unidos, 47 policiais, beleza. Reino Unido, tempo de serviço entre 20 e 30 anos também, idade mínima, tem a idade mínima lá de 60 a 65 anos, varia, ela é a quinta economia do mundo. Quantos policiais no Reino Unido perderam a vida? 144 policiais, ok. Canadá agora, tá? Canadá, o tempo de serviço lá é entre 20 anos, tá? 20 anos o tempo de serviço, não tem idade mínima, é a décima economia, décima economia. Número de policiais mortos no Canadá, 284 policiais. Aí, esse dado aqui é de 1975 a 2018. Em 43 anos, pessoal, em 43 anos morreram 284 policiais, tá? Segundo os dados que eu apurei. Se tiver alguma desconformidade, você pode deixar no comentário. Na França, tempo de contribuição, 25, 30 anos, idade aí vai ter um conjunto, né, entre idade e tempo de contribuição, de 50 a 60 anos, é a sexta economia do mundo, 15 policiais mortos em 2017, tá? 15 policiais mortos em 2017. Itália, tempo de contribuição do policial lá, 35 anos, é 58 anos de idade, mais contribuição. E a Itália é a oitava economia do planeta, eu não achei o número de policiais mortos em serviço na Itália. Pelo menos não achei para o ano de 2018. Argentina, tempo de serviço aí do policial, 20 a 30 anos, não tem idade mínima, tá? É a 29ª, 29ª economia do planeta. A 29ª economia do planeta está entre 20 e 30 anos de tempo de serviço para o policial. E lá morrem, morreram entre 2018, ou esses dados, se eu não estou enganado, de 2017, de 30 a 50 policiais ano, tá? 30 a 50 policiais ano. Chile, 20 anos de tempo de contribuição, é a 43ª economia do mundo, não tem idade mínima, 7 policiais morreram no Chile, se eu não estou enganado também, dados de 2017. Em média, 7 policiais lá, ok? Mortos, tá? México, México era 30 anos o tempo de serviço, aí foi feita uma reforma, diminuiu para 25, não tem idade mínima. México é a 5ª, 15ª economia mundial. México é a 15ª economia mundial. Olha aqui o que acontece, 586 policiais mortos em 12 anos. 586 policiais mortos em 12 anos. E por último, a Colômbia. Colômbia, com o tempo de serviço de 20 a 25 anos, não tem idade mínima, é a 30ª economia do planeta, e aproximadamente 100 policiais morreram lá ano. Colômbia é um país bastante violento. Agora vamos falar do Brasil, o que que é? Olha aqui do lado aqui. Vamos falar do nosso amado Brasil. Olha só, pessoal. O Brasil é a 9ª economia do planeta. Tá vendo? Brasil, 9ª economia do planeta. Tá? Em 2018, 385 policiais morreram no Brasil. Que outro país, desses países citados aí, você chega a esse dado? Nenhum país. Nenhum país. 47 policiais mortos nos Estados Unidos, 144 policiais mortos aqui no... Que país é esse? Reino Unido. 284 policiais mortos em 43 anos. Aonde? No Canadá. Tá? No Canadá. 15 policiais mortos aqui na França, Itália, eu tô sem os dados, aí segue, segue, segue aí Chile, Argentina, Chile, México e Colômbia. No México, aqui, o México é o penúltimo, tá? México é o penúltimo. 586 policiais, México, tá aqui, ó, México, 586 policiais morreram em 12 anos. No Brasil, amado, no Brasil, 9ª economia do mundo, em 2018, morreram quase 400 policiais, 385 policiais, quase 400 policiais. Tempo de serviço no Brasil, 30 anos e é a 9ª economia. Cadê a distribuição de renda? Cadê a distribuição de riqueza? Por que que o policial tem só que se matar por essa nação e agora ainda quer aumentarem, ainda querem aumentar o tempo de contribuição do policial? Agora eu vou te dar um dado que nenhum planeta tem, nenhum, perdão, vou te dar um dado que nenhum país do planeta Terra tem. entre 2009 e 2015, 2.543 policiais morreram no Brasil. Entre 2009 e 2015, 2.543 policiais morreram no Brasil. 2009, vamos contar quantos anos? Vamos contar quantos anos? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 aninhos, tá? Aqui, você tá vendo em vermelho aqui, acima do número 2017, 284 policiais foram contabilizados como mortos de 1975 a 2018 no Canadá. Ou seja, aí aparece ministro da Economia, senador e deputado dizendo que o policial tem que dar uma cota de contribuição. Olha aí, com a reforma, o policial irá trabalhar 35 anos. É justo? é justo que o policial brasileiro trabalhe por 35 anos? Policial brasileiro é o que mais morre no planeta. Contesta esses dados aí, contesta esses dados aí. Amigo policial, compartilha esse vídeo. Se a gente ficar caladinho, tá aí, a primeira economia do mundo entre 20 e 30 anos, Estados Unidos. A quinta economia do mundo entre 20 e 30 anos, tá? A sexta economia do mundo entre 25 e 30 anos. A oitava economia do mundo, a Itália, tá? Oitava economia do mundo, 35 anos, mas tem um misto aqui, tá? Tem um misto aqui. A Argentina que é a 19ª, 20 a 30 anos. E aí, querem me dizer que o policial tem que dar a sua cota de contribuição? Olha aí a nossa cota de contribuição. Olha a nossa cota de contribuição aí, ô ministro Paulo Guedes. 2.543 policiais mortos não é suficiente? Pessoal, compartilha esse vídeo. Deus abençoe. Até o próximo encontro. Valeu. E aí,